Temporais com granizo atingiram diversas cidades no Rio Grande do Sul, estado que tenta se recuperar após um ciclone que causou enchentes e 48 mortes. Deve ter mais chuvas nos próximos dias. Em Lajeado, uma das cidades mais afetadas pelo último ciclone, um motorista registrou a queda de granizo na região. A expectativa é de que o Vale do Taquari receba até amanhã cerca de 40% da média histórica para o mês. No norte do estado gaúcho, a tempestade causou estragos em Passo Fundo. No sul do estado, também choveu granizo no município de Cristal, no começo da noite. Pelo menos 61 pessoas estão fora de casa devido à elevação do nível da Lagoa dos Patos. A água invadiu cidades como em Rio Grande, no extremo sul. Em Porto Alegre, o nível do Rio Guaíba ultrapassou novamente a cota de inundação nas regiões ribeirinhas. Também choveu forte e moradores registraram queda de granizo. Essa instabilidade que retornou ao Rio Grande do Sul segue nos próximos dias. A Defesa Civil alerta para o risco de temporais, rachadas de vento de até 70 km por hora e queda de granizo nesta terça-feira em diversas regiões. A preocupação maior é com a elevação dos rios e os alagamentos, em pontos já castigados pelo mau tempo. No Vale do Taquari, subiu para 10 o número de desaparecidos depois das enchentes. 48 pessoas morreram. Mais de 900 pessoas ficaram feridas e pelo menos 100 cidades foram afetadas pela passagem do ciclone. Em Mussum e Rocassales, agências temporárias foram instaladas para atender os moradores. Ainda na região, bombeiros de Santa Catarina, que auxiliam nos trabalhos de busca, conseguiram resgatar uma vaca durante uma nova varredura. Ainda na região, bombeiros de Santa Catarina, que auxiliam nos trabalhos de Santa Catarina.